Estou sempre quente no processo, sentes na prosa ao inverso. Tu és fresh man, esquece a gente prova ao inverso. A mim não me importa o sucesso, se eu abro a porta da sede. Tu e as tuas tropas, topa, só na porta da sede. Se eu confundi água com vodka sempre que vinha com sede. Foi dos que veio abrir as portas onde só tinha paredes. Sou dos que a minha sem medo e não de costas voltadas. Muitos andam a trinca as espinhas e a cagar postas de pescada. O que tu precisas na verdade é firmeza e esperança. Uns confundem felicidade com riqueza e pança. Trago alegria à plateia, cateia, tristeza, dança. E se um dia me visco uma feia é porque a beleza cansa. Juízo. E vê como os homens agem no invés do meu sorriso. Faz-me antes uma homenagem. Não estou aqui de passagem, nem confundas o conceito. Podes ter jeito para falar, mas não falares nada de jeito. Estou pronto no outro flanco a fazer sprints. Não apanhas a dica há tempo, relaxa um pouco e faz uns sprints. Aqui para quem rapa grito temos que as coisas azuis e brancos. E as juras são a pés juntos, mano como o Paulinho Santos. Sempre que apareceu o meu nome compreendo esta perspectiva. Dread, nem mesmo o teu drone te vai pôr mais a vista em cima. Essa convicção que filmas, confia, não coma aqui. A impressão minha ainda está a ver, deve ser o teu croma aqui. As coordenadas de Nortefort. Frontal e sem propostas, muito antes. Deu calça a luvas para os rappers em custa-botas. Nas apostas, handicaps, cocautez era um chifrinho. Assim como o meu Mário partiu, sabia que não há mais pai para mim. Caminhos com tantas voltas, ainda a minha ausência explica. Que se eu demoro, há nu, recresse. Não pês falta quem requerida. Sem cobrança há quem me exclui. Fala que eu já não sou o mesmo. Tropa aceita, eu nunca fui. Os que dizem é que vão ser sempre os mesmos. Deixa só rolar o bicho cheio. O mercado não faz poupanças, vive de comer as tuas. A canta crise enchei a pança enquanto tu flutuas. No mar de tubarões que dança à volta de vísceras cruas. Mas dizem que é para ter esperança que faz o maior pontuas. Patrão é boi mamão, não paga aquilo que suas. No banco deixam-te na mão e vêm com as tuas. Com juros e inflação não crias mais as ruas. Governo dá-te uma mão e tira-te com as duas. E tu sou a jajão, tu sou a foca truas. E nisto a cada novo refrão soamos a catatúas. Quinze segundos de repetição para que se destrua. Os quinze anos de educação com o rap trouxe à rua. Dá lá. A fome é a mesma, ainda me ferve o sangue. Dos tempos em que eu vi o enxame o tangue. Poeta infame, dilema é o gangue. Co-criadores de expansão, Big Bang. Sente o baque da vida cidadina. Anciões com sotaque invicta na sina. A mística da linguística é só da cáustica, acústica, holística. Da mais sarcástica vislumbra. Somos vultos na penumbra. Yin-yang. Metade luz, metade sombra. Encapuzados. De aurora nas palavras. As metáforas estão como madagas, bem afiadas. Víceras com larvas no chão, que labras. É puro karma. Imagens sempre pesadas. Figuras míticas. Metralhadoras míricas com histórias fantasmagóricas das mais sinistras. Incontornável lunarca que deixou marcas e dicas putas com marcas. Numintas tu decoravas as linhas e só cheiravas migalhas que eu deixei. Só se quis de coordenadas nos mapas que desenhei. Levei o rap a todo lado. O legado que é inegável. Bruce dizia-se a água. Deixei tudo alagado. Morrendo consciência. Foi torrente. E meu fluxo foi fluente. Influente. Influência de verdade. Incomparável. Incompatível. Com o não fiável. De outro nível. Temível na batida. Notável. Anulável. Impossível. Tipo dura. Céu durável. Indeleável nesta história. Nos cérebros. Memorável. Imparável. Inquestionável. Encarno o movimento. Quando arranquei para a frente. E talente é vantagem. Quando dizem. Perdoa-os porque não sabem o que fazem. Adivinha quem recebe essa mensagem, padrinho? Quando lhe dás no corde. Faz-me perder o norte. Batidas e rimas. Batalhas face a face. Batalhas face a face. Ei. Xaboy. Oh, we on that cypher shit. Ok. Benguela na casa. Vamos fazer esse mambacinho. Just for fun. Skitty. Yeah. Yeah. Cás nesses monstros. Cás, cás. Esse ano não há paz pra esses monstros. Eu vou pra Angola com a mala cheia de roupa. Volto pra Tuga com a mala cheia de fruta. Tá carinho. Tá com stamina pra cruzar no meu caminho. Se mistura de Messi, Ronaldo e Ronaldinho. No caso, também se estás um pouco para de... Nem sequer das pica pra ir buscar a minha carabina. Também só vim deixar umas rimas e dizer ao sensei que da próxima vez seja mais sensato. Que me ponha mesmo no palco a desarrumar que a minha firma. Eu não papo nem popo. O meu people sabe e confirma. Boy, todos ir lá com deuses do rap. No cap. O mais novo aqui no meio dos vets. Respect. Boy, eu tô tentar cartuchar o meu nome nos fenómenos. Manos andam aqui a brincar os famosos anónimos. Não é só pra ser na foto, boy. Contribui pra moldura. Eu sou da altura. Do bate, bate até que fura. Não sou da altura. Do bate, vamos ver se dura. Ninguém segura. Aqueles que sabem manter a postura. Old school, mas eu tô sempre na atualidade. É só subir o cachê. Subam também na qualidade. Agradeçam a quem teve colhões nesse game. Graças a eles, nós fazemos milhões nesse game. Meu chê. Ei, xabói. Dizzy. Aqui o Evoluto. Ei, ei. Que eles chamaram-me pro capa. Eu tô onde a tua visão não capta. Blah, blah. Acredita que eu capta. Tentativa do plano que se adapta. Blah, blah. Da vida madrasta pra vida na estrada. Eles com quadros que a tinta comprada. Tanto patati, patatá, muito que, 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 que só me afasta. Vi menos levados pela vida. Muito na droga bebida. Vivi no caos e no stress a mentalidade. Confirmo que eu lembro da Donatina na Galizera. Continuo na escola para a vida. Desde os tempos da minha old school. Desde os tempos que eu não tinha nada. Apenas no meu bolso. Abri o olho e fica loupro. Agora antes de acabar, bicho, chego. Vais me ver a dar o go, go, cool. O problema não é levar com a bof. O problema é levar com a bof e com o castete. Se da merda acredita que eu danço. O som da batida a contar o meu masfete. Nessa vida que o pizza foi tanta. Logo a mim que não tinha nada. Só raça no meu braço de ferro. Muito jogo dunca que conta poupança. Faz olharem para a bracelet. Vezem com vinte e sem covid. Convida e todo equipado. Tanto mimimi, 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 mimimi. Que é simpático. Queres um kebab? Eu vim tica, tica, tica e taca. Vim no zig-zag atrás que eles falam da minha zona. Da tinta que aplica e que é tática. A quem não se aplica na prática é... Hipopira ou pacto de hipócrisia é notórico. Eu fora e tudo que o copo em cima. Todo o tópico da popinho carpe é DM. Contra mim próprio popinho carme é DM. Só que o vosso gossip que é o que o foco ensina. Vocês não queiram distância. Informa, afirma. Macho Grilo toca, afirma. Macho Grilo toca, afirma. Blah, blah! Ex-Norte-Sul De EAU 1-9-8-8 A representar 4-4-0-0 Só para te pôr a paz Ou marca de esquinas Que não lembram o nó diabo E de poucas mudanças Com móveis do IKEA Ou um smart Mesmo que o coração Seja preocupado Se não inscreva a carta Quero fazer carreira Sem dizer ao barbeiro Quanto ao corte uma palavra Por isso no dia que ele morrer Não me falas a cabeça Sem esmoçar Com mania de supastar Chega ao topo desta merda atrasado Não falho Cada pó trabalho Sacudo pó quando malho E corro risco Mesmo que mexer Tu não sintas o traço É classe da casta Que nasce De um plano Que vai por água abaixo Ter cedo ao máximo Para vir a tona Engrar a nota Num flash Não estás a ver o tipo De estirpe Explico-te é fácil Sabes a capa dos Nirvana Essa é figura de um gajo Pelo andar da carruagem O que expresso não para Influenças do dilema Só traz o que eu penso Na cara Mantenha a calma Até que a raiva segue E fica a banda toca Com a tapa um boco É para quem pede chum Que a banda toca Foda a vida Tão tênis que no cio A capa anda cove Ela diz que adora A moto Eu ponho esse peso Para trás das costas Essas coisas Dão nas vistas Problema de quem nos olha Até ao destino A caravana passa por cima Dos queijos Que mordem tão vampiro De norte a sul Tudo a andar no eixo Converso no queixo Metáfora no peito Conta com o denote Não cumpre o respeito Só o separrinho No rindo Esquerda a direita De norte a sul Tudo a andar no eixo Converso no queixo Metáfora no peito Conta com o denote Não cumpre o respeito Só o separrinho No rindo Minha esquerda a direita É isto norte a sul Surscratch Um nove oito cinco A representar Amadora Sempre fui mais oeste Do que norte Amadora muito mais central Do que sul Mais fresco do que tu E ao mesmo tempo Quando drop Mais quente Nono dê no lote seis Mano basta dar o toque Eu vou dar o despejo Percebes o hip-hop Não percebes o contexto Vai perguntar ao cage A bio Perguntar ao cage Desde o não sabe nadar Que eu sei que sou filho de peixe Não me encontras com o teu remo Aqui sou nemo Vim flutuar no mar Como o lamar O nazareno Na onda Onde o bomber Projetou o que o cinema Já vi que perdi pouco E estou com o flow Ganhar terreno Quatro vezes quatro Como este verso E há gira Pós gira Passa passa Alivia o stress Os crowd de facto E há tem algo Que só tu careces Taca-taca Eu bato no taco E tu desapareces De norte a sul Tudo anda no eixo Conversa no queixo Metáfora no peito Onde há tudo de norte Não cumpre a respeito Só o separrinho No ringo Esquerda-direita De norte a sul Tudo anda no eixo Conversa no queixo Metáfora no peito Onde há tudo de norte Não cumpre a respeito Só o separrinho No ringo Esquerda-direita É isto norte-sul Mundo segundo 1-9-7-8 A representar Vila Nova de Gaia O MC de quem se fala Elefante na sala A prata da bala Quem noite gala Entala Vampiros na vala Papiros na mala Descrita bela Miguel fala Flow em bala Com matéria vulcânica De Guatemala Língua afiada Com uma espada Do velho Afonso Henriques Meu condado é apertado Por isso tu não destigues Matem-vite Estás à Nora Hoje dormes Com os pés de fora Chora agora Tenho mais guardado Na caixa de Pandora Levas à ação de pinhora Juro que cobra demora Tua verdade sonora É nula Ninguém corrobora Ora agora Três pães nossos E duas avemarias As críticas de partir ossos Corpos sofrem avarias Igualarias No palato não varias Isso é um facto O DG é fraco Só dá corte Quando faz corte Amado Sou um cato No deserto Mata-se da quem chega Perto No sentido Lato Gaiato Teu MC predileto De Norte a Sul Tudo andai no eixo Um verso no queixo Metáfora no peito Onde há codo de nóde Não cumpre a respeito Só um sparring No ringo Esquerda a direita De Norte a Sul Tudo andai no eixo Um verso no queixo Metáfora no peito Onde há codo de nóde Não cumpre a respeito Só um sparring No ringo Esquerda a direita Eixo Norte a Sul DJ Spock 1983 A representar Grande Porto O que faço não é básico Ninguém baca como o barro O que faço não é básico Tenho sede na cabeça E a cabeça no dedo Onde é 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 a cabeça no dedo A CIDADE NO BRASIL